Então, estou contigo, estando de bom. Olá Lucas, tudo bom? Oi, tudo bom? Então é um prazer estar aqui, viu? Prazer em mim, sempre assistir o seu programa. Está sendo um prazer estar aqui, viu? Obrigado. O seu estilo que você faz é sertanejo? Eu faço sertanejo, mas também sigo um pouco da gente, sertanejo de universidade. Na verdade eu tomo um pouco de tudo. Como é que eu estou? Isso, faço moda caipira, faço aquelas músicas chonadas que fizeram muito sucesso antigamente, faço esse sertanejo mais novo, faço um pouco de tudo. E você já está preparando o seu CD, e como está isso aí? O meu CD está sob produção, está no estúdio de fazenda, se Deus quiser, logo logo vai sair. E você aqui, está cantando aqui em alguma casa do meu irmão, ou que faz o interior, ou para o quê? Aqui em Belo Horizonte, na verdade, eu faço muito no interior. Mais interior, né? Exatamente, tenho feito no interior graças a Deus, mas agora aqui em Belo Horizonte também temos feito muitas participações, inclusive ali no Santos Pettinho, no Music Hall, no Chalé do Arcoador. É isso aí, então deixe o seu telefone, o seu contato aí, para o nosso amigo de casa. Olha, o nosso telefone de contato... Vou te aguardar aqui agora, esse é para mim aqui, atenção. Olha, o nosso telefone de contato para a Chouso é 2526-5970, ligado ao nosso escritório. Tem aí o teu telefone do meu empresário, que é o Benio Vieira, que é 8773-8885. Com a colinha aí, né? É isso aí. E com vocês, Lucas... Olha de lá, ó. Pode ir de novo. E com vocês, Lucas Carvalho. Beleza, foca. Eu vou comer dois três três. Ok, mas eu vou comer. Seu trono de contato. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu vou comer. É isso aí? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Seu lado não é o seu lugar, não sei se é por isso que eu continuo a cantar Mas sei que quando eu te vejo essa lei foi isso, mas não vou pra seu lado Já não consigo suportar essa minha paixão Eita coração, eu não quero ainda te ter aqui comigo Eita morrida, já não consigo suportar essa minha paixão Eita coração, eu não quero ainda te ter aqui comigo Eita morrida, já não consigo suportar essa minha paixão Mas sei que quando eu te vejo essa lei foi isso, mas não consigo suportar essa minha paixão Eita morrida, já não consigo suportar essa minha paixão Eita coração, eu não quero ainda te ter aqui comigo Eita morrida, já não consigo suportar essa minha paixão Pô, peraí